Pô, mas também só defendendo essa gana... Não, a gente tá pelando, a gente tá pelando, a gente tá pelando. Aí se liga, Ramon, tem alguma parada pra comer aí não, irmão? Tem na geladeira, pega lá, tu é de casa, pô. É, dá pra usar aí, o viado. Vai lá, vai, vai, vai. Pô, aí não, cara, esse é o iogurte do meu pai, pô. Cala aí, rapaziada. Ei, tia. Mãe, cheguei. Oi, filho, tudo bom? Ó, meu amigo Vinícius, vamos sair. Oi. Tudo bem? Desculpa, tá, eu... dá licença. Tenho certeza que ele tá me traindo. Oi, menina! Menina, acabei de fazer o estrogonofe quentinho pra gente, olha. É, vamos comer, mas tira o sapato que eu inserei no chão hoje, hein? O sapato. Puta que pariu, entrou o mendigo com vocês. Opa, tirou onda no estrogonofe, hein, tia Verinha? Não, querido, é dobradinha. Moleque, o que é dobradinha? É bucho de boi, pô. Pai que gosta, né, pai? Obrigada. Marcele, minha filha, você tem alguma religião? Não, senhora, não tenho. Porque aqui em casa, a gente, antes de comer, todo mundo faz uma oração agradecendo o pão de cada dia. Por mim, sem problema. Tá bom, então vamos lá. Agradeço a comida maravilhosa que mais uma vez nos proporciona, pai. Que nós possamos sempre, senhor, ter oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que nos visitam, que hoje é a Marcele. Amém, senhor? Amém. Amém. Obrigada, senhor, por essa comida maravilhosa que está à mesa. Eita, Deus! Cantararassúbia! Cantarais, cantareis, sing-yang! Puta que o pariu, vocês não estão sentindo esse cheiro, não? Parece que enterraram um rato morto aqui nessa porra de escorredor. Quem usou o banheiro deve estar com o cu podre. Sabrina! Sabrina! Sabrina, você está aí? Sabrina, estou me chamando no banheiro. José Rodrigo, desliga o seu videogame agora. Não, estou jogando online. Só que você não lavou a louça. Eu lavo a louça amanhã. Está falando isso desde ontem. Na sua casa também é assim, Fernando? Não, porque a mãe dele não fica enchendo o saco. Você lava a sua boca bem lavada, tá? Porque senão eu vou dar na sua cara na frente dele. Você me acha chata? Tu vai defender ela? Claro que vai, menino educado. Não, porque ela não tem uma mãe maluca igual você. Isso porque ela não tem um filho vagabundo, merda, que não faz nada para ninguém com 18 anos na cara. Com 18 anos na cara, não faz porra nenhuma, porque a mãe dele não deixa ele fazer nada. Nem arrumar namorada ele pode. Foda-se, vai tomar no cu. Vai se foder. Vai chupar um pau. Vou te matar, cara. Bate que eu quero ver, seu merda. Amigo, onde é que é o banheiro? De ali no corredor, amigo. Cadu? Valeu. Eita! Boa tarde. Boa tarde. Você é quem? Eu sou amigo do Pedro que saiu. Amigo dele. O que você está fazendo aqui? Estou esperando o Pedro voltar. Eu sou amigo dele. Aí ele... Desculpa. Você vai ficar aqui até quando? O Pedro vai voltar. Aí eu... Eu vou embora. Eu sou amigo dele.